Rosane Ferraz já há postos para falar da prisão de um bandido que vivia invadindo casas, é isso, Rosane? Exatamente, Luciana, de um ladrão de residência bem descarado, viu? Nós temos um vídeo que mostra os dois homens chegando a uma residência ali no setor Primel Oeste, em Goiânia, e isso no início do ano. Logo eles saem dessa residência, levando televisão, outros eletroeletrônicos, eletrodomésticos, você vê que passa um carro na rua, é o vizinho, e esse vizinho é ameaçado por essa dupla, porque dá continuidade ao roubo, ao furto, tranquilamente, na verdade, com o furto, porque esses proprietários não estavam em casa. Delegada Maiano Rezende, da DEICS, está aqui com a gente, delegada, como é que aconteceu esse fato? E conta aí desse descaramento dessa dupla. É, exatamente, né? Nós conseguimos identificar um dos suspeitos, ele é uma pessoa já bastante conhecida pela Polícia Civil, porque ele tem passagens criminais desde 2003 por tráfico, receptação, homicídio e vários furtos e roubos à residência. Só que ele foi conseguir o livramento condicional desde dezembro de 2019, e desde então vem praticando furtos e roubos à residência. Essas imagens que vocês estão vendo aí é referente a um roubo ocorrido no dia 19 de janeiro de 2020. A vítima não se encontrava no local, porém, os vizinhos perceberam a movimentação, foram até lá, mas isso não intimidou o suspeito. Ele ameaçou as vítimas apontando o suposto simulacro de arma de fogo e consumou o crime, mesmo assim, inclusive sem máscara. O preso e o outro, delegada? O outro ainda não foi identificado, os suspeitos que foram identificados não foram reconhecidos pelas vítimas, mas até a conclusão do inquérito nós esperamos identificar esse outro que dá essa cobertura no que diz respeito à condução do veículo. Tem movimenta e mais algum roubo desse crime? Sim, ainda em maio desse ano, esse mesmo suspeito foi autuado em flagrante por um furto e um roubo à residência. No momento da abordagem feita pela polícia militar, todos os pertences das vítimas ainda estavam dentro do veículo por ele conduzido, inclusive o simulacro de arma de fogo supostamente utilizado em todas essas ações. Além desses três crimes, ele ainda é suspeito por um outro roubo praticado no dia 18, ou seja, um dia antes desse do dia 19 que aparece nas imagens. Pelo menos agora ele já está preso, vai dar um sossego aí para a população, né? Para ele sair para trabalhar, deixar a casa sozinha, pelo menos esse está dando sossego, né, delegada? Obrigada pelas informações da senhora, volto com vocês. Tá certo, obrigado.